Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezine e você está no maior canal sobre a reversão do diabetes tipo 2 do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o maior defeito que os diabéticos não prestam atenção e justamente por conta disso se tornam diabéticos. Numa enorme maioria das vezes o problema está no assunto do vídeo de hoje. Se você quiser aprender a reverter o seu diabetes, você vai ter que prestar muita atenção nesse conceito que eu vou te explicar agora. A diferença entre comer e nutrir. Vamos lá para o vídeo? Logo depois da vinheta. Muito bem, hoje o assunto é super importante e você vai precisar parar uns minutinhos para refletir sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos chamar atenção para o que significa você comer comidas, consumir alimentos e o que significa você nutrir a sua máquina, nutrir o seu corpo. E de forma bem simples, comer é simplesmente o ato de pegar comida e mandar para dentro. Seja o que for, passou pela boca, mastigou, engoliu, você comeu alguma coisa. Agora, quando você pensa no verbo alimentar, nutrir já é bem diferente, porque agora você vai estar pegando substâncias presentes sim no alimento, mas aquelas substâncias as quais são importantíssimas, fundamentais para o bom funcionamento do seu corpo. Então alimentar ou nutrir o seu corpo tem a ver com você oferecer o que nós precisamos, oferecer o que sua máquina realmente precisa. Pode ser que você alcance isso comendo as coisas que você come, mas se você não estiver prestando atenção, é bem provável que algumas das coisas que o seu corpo precise podem ficar para trás. Nessa hora, o bicho começa a pegar. É por isso que essa explicação é muito importante para você. Vamos lá, fica até o final. Aliás, já manda um joinha aqui porque esse assunto é importante. E já pode chamar o seu amigo diabético para escutar também. Compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho. Vamos convocar esses diabéticos aqui para começarem essa jornada de autocuidado. Vamos lá? Depois de 20 anos atendendo obesos, diabéticos principalmente, eu tenho alguma experiência sobre o que esse pessoal costuma fazer. Como eu disse, até existem exceções, mas 90% deles vão acabar comendo sem pensar muito, sem escolher demais o que estão fazendo. Então eles vão fazer as suas refeições baseado em outras preocupações, baseado em outros critérios. As escolhas acontecem pelo que é mais rápido, pelo que é mais fácil, pelo que tem em casa disponível, pelo que é mais cômodo, mais prático, entendeu? O que dá menos trabalho. Todo mundo está corrido, todo mundo está correndo atrás de criança, correndo atrás do chefe, correndo atrás de cliente. Problema, boleto, aquela história toda do dia a dia. Quando você chega em casa, essa aqui é paz. Você não quer encarar compras, você não quer encarar mercado, você não quer encarar panela e depois encarar a pia, né? Para lavar as panelas, lavar os pratos e tudo mais. É muito mais cômodo você comprar pronto, não é? Uma marmita, baratinho. Você compra comida para a família inteira? Agora, aparentemente, é uma bela de uma escolha, certo? Só se for pelo lado prático. Pelo lado nutritivo, provavelmente vai ficar aquém do que você mesmo poderia fazer se estivesse cuidando disso em pessoa. Eu sei que é difícil, porém... Tem sempre um porém, né? Porém, experimenta não fazer para você ver. Aí você vai ver o que é ter trabalho. Aí você vai ver o peso das suas escolhas. Porque 90% das vezes que você come o que tem, come o que é mais fácil, os alimentos escolhidos vão ser nutricionalmente pobres. São alimentos que não alimentam o corpo direito. Você come, mas não leva, não traz para dentro de você o que precisa realmente. Existe uma tendência, inclusive, de que esses alimentos, por serem mal escolhidos na primeira vez, lá no comecinho da história, Ao longo do tempo, eles vão induzindo você a comer mais errado ainda. Então acaba virando um ciclo vicioso. Quanto menos você pensa em comida, mais errado você vai comendo. E esses erros vão se transformando e vão criando outros. Sabe como? Por exemplo, o comer a toda hora. Mesmo sem precisar, mesmo sem fome, que é o famoso beliscar. Como essa comida sem vergonha, essa comida vazia, é muito acessível, ela está nos cercando o tempo todo. O que você faz? Você traz um pacotinho de amendoim para o seu lado. Você traz um pacotinho de biscoito de polvilho para o seu lado. Você traz aquela bolachinha de R$3,00 que você comprou no mercado. Deixa na gaveta do seu trabalho. Deixa em cima da mesa da cozinha. A cada passadinha que você dá, a cada distraída que você dá, você puxa a gaveta e pega um. Pega um. Pega do vizinho, porque eles também trouxeram, tá? E aí já viu. Você está lá sentado 8 horas no trabalho e está mastigando 90% do tempo. Você está em casa cuidando de faxina, cuidando de roupa, de louça, etc e tal. E está beliscando a cada passadinha pela cozinha. Está fácil ficar beliscando o dia inteiro. Pior ainda se você tem aquele famoso comer emocional. Quem aí tem comer emocional? Esse é comum pra caramba, hein? A pessoa come por causa das emoções. E nem importa muito qual emoção. Ela pode estar triste. Ela pode estar angustiada. Preocupada. Vai comer também. Vai tentar aliviar esse sentimento ruim com beliscadinhas, com tranqueirinhas, entendeu? A pessoa pode estar estressada, porque tem uma data lá na frente da prova, do boleto, de alguma coisa acontecendo. Você já está pensando lá na frente, entendeu? E vai comendo enquanto isso. Vai comendo enquanto isso na tentativa de aplacar essa sensação ruim. Ansiedade. Tem gente que come até por felicidade. Mas enfim, uma das mais comuns, que aliás eu sofro disso também, eu tenho muita dificuldade de não comer quando eu não tenho nada pra fazer. Então, quando eu chego em casa, cansado, depois de um dia de trabalho, aí eu vou pro sofazão. Eu posso até ter jantado já. Mas eu vou pro sofazão. Ligo lá um filminho bobo qualquer só pra distrair. Como é que a gente melhora isso mais fácil, rapidão, entendeu? É só pegar uma bacinha de pipoca. É só pegar uma frutinha. Ou duas. Ou três. Ou mais. Se você estiver descansando, relaxando lá no sofazão, uma cobertinha se tiver frio, um ventilador, um ar-condicionado se tiver quente, puxa uma comidinha qualquer que vai ficar muito mais legal. E pior, como você tá lá sem fazer nada mesmo, a geladeira geralmente tá cheia, você vai, mas vai de novo. E volta. E vai de novo. E volta. E fica aquele visitar até a geladeira que não tem fim. É o comer por ósseo. Se você estivesse trabalhando, se você estivesse atarefado fazendo outras coisas, você não tava comendo. Mas como tá só relaxando, entendeu? A boca não para de trabalhar. E qualquer um desses comeres que a gente brinca aqui, na verdade, é muito sério porque eles podem agravar o seu estado mental. O que acontece quando você pega e fala assim, putz, mas eu já comi um monte de hipoca. Nossa, eu acabei com o pacote de amendoim. Será que eu comi metade do cacho de banana, entendeu? E aí como é que você se sente? Vem o remorso, vem mais tristeza, vem mais um monte de sentimentos ruins que tendem a nos levar a começar tudo de novo. Então muito cuidado com esse ciclo vicioso do comer sem nutrir. Do comer por comer, simplesmente. Tentando aplacar outras sensações. Comer precisa ser voltado à sua nutrição. Senão a gente erra e vai pagar caro por isso. Essa é a segunda parte do vídeo. Muita atenção a partir de agora, hein? Se esse comer tá tão fácil hoje em dia, pra que ter trabalho? Pra que pensar no que fazer? Por que eu deveria programar as minhas refeições? Por que eu devo evitar de comer o que tá ali na minha mão? Vou contar pra vocês aqui duas histórias de onde os médicos e as nutricionistas começaram a perceber o tamanho da gravidade dessa história do nutrir. De como é importante esse negócio. Olha só, lá atrás, eu era... Lá atrás, na década de 90, eu entrei na faculdade de medicina. Foi quando eu comecei a ler as primeiras coisas sobre esse assunto. E eu li alguns artigos sobre um paradoxo. Você entende o que é paradoxo? Paradoxo é como se você olha pra uma situação e quando você vai ver a consequência é quase ao contrário do que você esperava. Por exemplo, o pessoal começou a perceber que depois daquela migração das pessoas pra cidade, saindo da zona rural, acontecia uma situação bem peculiar. Porque as pessoas fugiam, muitas vezes, da zona rural por causa de comida. De falta de comida, não é verdade? Na década de 70, 60, 80, aqui no Brasil, morar no sítio era muito difícil. Você tinha grande chance de ter a saúde pior, de ter falta de comida, de arriscar passar fome, de arriscar morrer de fome, de doenças e tudo mais. Coisas que na cidade, não que era garantido, mas tinha mais chances de lidar melhor com esse tipo de situação. Então as pessoas migravam todas pra cidade. Aí, criou-se as favelas, nos grandes centros. E o pessoal foi percebendo o paradoxo. O paradoxo qual era? Eles viam mulheres obesas, muito obesas às vezes. E elas engravidavam. O pessoal ia acompanhando aquelas mulheres. E quando nasciam os filhos, eles eram completamente desnutridos. E aí chamava atenção. Fala, poxa, mas a mãe é super obesa. Aparenta, olhando assim, de que ela tem acesso à comida. Certo? Ela tem acesso a muita comida. Afinal de contas, ela está estocando esse excedente todo no corpo dela. Como é que o filho poderia nascer pequenininho, menor do que deveria, e com sinais claros de desnutrição, às vezes, grave? Lembrando que esse contexto faz parte da favela, da situação de pobreza, da situação de baixa renda, muito baixa renda, tá bom? E lá atrás, 40 anos atrás. Vai pensando aí que eu já vou te contar outra história mais ou menos parecida. Um pouco depois disso, dos anos 90 para 2000, outra situação ajudou a gente a perceber o tamanho da importância do bem comer. Não só comer pelo comer, mas do comer bem, comer completo, comer nutritivo. Que era, sabe quem? Justamente os pacientes que iam se submeter a um procedimento novo, uma promessa para tratamento de obesidade. Vocês sabem do que eu estou falando. Nascia a cirurgia bariátrica aqui no Brasil. E estava se popularizando naquela época. E o que a gente, endocrinologistas, ajudamos a perceber, já que a gente cuidava do paciente enquanto o cirurgião ia aprender a técnica nova de operar, é que a gente dosava muito esses exames para avaliar a parte nutricional dos grandes obesos. que eram pacientes que nem iam nas consultas. Eles começaram a ir às consultas para conseguir operar. Então eles ficavam em casa, não iam ao médico. A gente começou a examinar esse pessoal com 150, 180, 200 quilos ou mais e adivinha o que a gente encontra nos exames. Desnutrição, um monte de anemia, um monte de falta de cálcio, outras vitaminas. Como é que você consegue fazer um grande obeso, uma pessoa de 200 quilos, ser desnutrido? Esse é o grande paradoxo da má alimentação. Em grande quantidade, mas pobre em nutrientes. Eu não sei se vocês já pensaram nesse assunto, mas é praticamente impossível você chegar a 200 quilos comendo só arroz, feijão, bife e salada. Você precisa de um certo tipo de comida, muitas vezes junto de muita bebida, para conseguir passar dos 150 quilos e manter aquele peso todo. Você precisaria comer quilos e quilos e quilos de arroz e feijão. E muitas vezes é mais fácil consumir massas, consumir doces, consumir álcool, facilita muito. Calorias, comidas muito pastosinhas, facinho de engolir, sopinha, creminho, caldinho. Essas coisas sim, geralmente, se são a base de macarrão, se são a base de pão, se são a base de grãos, tendem a não gerar saciedade e permitir que você consuma uma grande quantidade muitas vezes ao dia. Ou seja, comida ruim tipicamente não gera uma palavra que você precisa lembrar. Sua avó falava que é a palavra da sustância. Lembra da sustância? Lá na roça, os antigos lá pra trás, pra comida permitir que você trabalhasse o dia inteiro, tinha que dar sustância. E a gente esqueceu disso. A gente entra no mercado e caça só o que é gostoso, só o que tá barato. Se você entrar no mercado caçando só o que é barato, você tá arriscando um negócio seríssimo. Porque as consequências de você comer pobre, comer pobre do ponto de vista nutricional, vai muito além do peso. Vai muito além do diabético, que também acontece. Infarto, derrame, câncer, imunidade baixa. Você lembra disso? Lembra da pandemia? Nem acabou direito. Na pandemia, quem eram as pessoas que tinham muito problema com o Covid, com o Covid grave? Não eram os obesos, os diabéticos, eram pessoas que tinham nutrição fraca e o sistema imunológico fica comprometido. Sem falar que essas pessoas são arrastadas, são cansadas, uma lezeira sem fim e não é preguiça, não é falha do caráter delas, não é simplesmente que elas são preguiçosas, elas estão doentes. O corpo delas tá implorando por nutrição, só que na bolacha, no pão, no macarrão, não tem. Sem falar problemas digestivos, azia, constipação, empachamento, problema na vesícula, a lista é infindável. Mas uma das que mais me preocupa hoje em dia e nem é da minha área, mas é extremamente comum, uma das repercussões mais comuns que existem e atrapalha a vida da pessoa de uma forma muito séria é a repercussão em termos de saúde mental. Começa como um cansaço, começa como indisposição, daqui a pouco entra pra depressão e daqui a pouco é uma depressão grave e psicose, que é começar a alucinar, começar a literalmente sair da casinha, esquizofrenia, aumenta o risco de autismo, em criança, de distúrbio de atenção, toda essa conversa de saúde mental que a gente vê tanto hoje em dia, parece ter um fundo muito importante nutricional. Olha que grave que é isso, atrapalha a saúde da família inteira. Tá percebendo, pessoal? O começo dessa história é agir na raiz do problema. Essa é, essa é uma área que só você vai poder atuar. Porque quem é que faz compra? Quem traz comida pra sua família aí na sua casa? Ou é você, ou eu sou o marido, ou eu sou a esposa e fim de papo? Não dá pra botar culpa que o seu filho adolescente tá gordinho. Quem deu comida pra ele foi você? Quem pagou a conta da cantina da escola foi você? Precisamos abordar essa questão de uma forma sincera, completa, que aborde a família inteira, mas que precisa, mas que precisa levar em conta comida forte, comida completa, comida nutritiva, que gere sustância. Aguarde esse termo. Combinado? Meu nome é Guilherme Marquezine, a gente fala sobre diabetes aqui, hoje foi um pouquinho mais amplo, parece que não teve a ver, mas tem tudo a ver com o nosso assunto. Toda semana tem vídeo novo, convido você a se inscrever no nosso canal pra receber o aviso assim que saem as novidades. Até o próximo, um grande abraço.